O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo havia alguns gregos, entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa, aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida da Galileia e disseram, Senhor gostaríamos de ver Jesus, Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus, Jesus respondeu, chegou a hora e o Filho do Homem vai ser glorificado, em verdade, em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, este produz muito fruto, Quem se apega a sua vida, perdê-la-á, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna, se alguém quer me seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo, se alguém me serve, meu Pai o honrará, agora sinto-me angustiado, o que direi, Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora, que eu vim, Pai, glorifica o teu nome, então, veio uma voz do céu, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo, a multidão que lá estava e ouvia, dizia que tinha ouvido um trovão, outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele, Jesus respondeu e disse, essa voz que ouvisteis, não foi por causa de mim, mas por causa de vós, é agora, o julgamento deste mundo, agora, o chefe deste mundo vai ser expulso e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim, Jesus falava assim, para indicar, de que morte, iria morrer, palavra da salvação, glória a vós Senhor, que a palavra de Deus, perdoe os nossos pecados, amém, Filhos queridos, este é o último domingo, antes, de domingo de Ramos, e o Evangelho, é de uma força, imensa, de uma força, imensa, na verdade, a grande mensagem, hoje, é o Senhor, dizendo, eu, sejam como eu, o trigo que cai na terra, e se cair, dará fruto, mas antes de chegarmos, ao Evangelho, comecemos, pela primeira leitura, não temos pessoas aqui, mas tem em casa, então, eu convido você, abrir o aplicativo, da obra Evangelizar, é gratuito, pode baixar no seu celular, e lá, você vai encontrar, as leituras do dia, hoje, a primeira leitura, é do livro, do profeta Jeremias, mas, compreendamos essa leitura, acompanhe comigo, o raciocínio, por favor, pode ser, que eu faça uma pergunta, a leitura, onde que ela se encontra? Se encontra, no momento, entenda bem, é do profeta Jeremias, o povo, já estava, com as leis, e você tem que lembrar, Deus no Sinai, escreveu a lei, as leis na pedra, os dez mandamentos, as duas tábuas da lei, mas um pouco antes, do profeta Jeremias, teve um rei, chamado Manassés, que foi em tudo, violento, corrupto, e nós sabemos, foi um efeito cascata, e o povo, se desviou do caminho, o povo se desviou, dos preceitos, e é ali, que o reino do norte, foi devastado, porque desobedecendo a Deus, foi obedecer a outros reis, negaram, a mensagem, essa primeira leitura, se enquadra, já não mais, deste rei, que foi corrupto, mas de um outro rei, chamado Josias, foi nomeado rei, ainda criança, mas Jeremias, começou a observar, que as atitudes, daquele rei, eram condizentes, a palavra de Deus, então, Jeremias, cria no povo, uma esperança, a esperança, de uma nova aliança, sim, mas como seria, essa nova aliança, um voltar, aos textos, da pedra, não, eis a promessa, a nova aliança, não será escrita, na pedra, mas será escrita, nos vossos corações, ela será impregnada, ela será, desculpe a palavra, tatuada, no sentido de que, é no coração humano, que sairá, quando o ser humano, respirar, é isso que Jeremias, quer dizer, não vai ter opção, de dizer sim ou não, ele vai naturalmente, fluir para Deus, a primeira leitura, é uma esperança, essa nova aliança, que será estabelecida, quando se realizou, no tempo de Jeremias, não, quem foi, que trouxe, Deus, completamente, no seu coração, Jesus Cristo, então, a promessa, de Jeremias, se realiza, no Evangelho, se realiza, na boa notícia, na encarnação, de Deus, no próprio, Jesus Cristo, portanto, meus irmãos, é essa aliança, que nós somos chamados, a viver, não é uma lei, que está longe de mim, longe de você, não é apenas, uma questão, de cumprir, rubricas, e um decálogo vazio, é algo de seguimento, é de seguir Jesus, de viver os seus valores, vamos ao Evangelho, no Evangelho, João, é a semana de João, ele nos prepara, para o que vem, o que vem, a partir de semana, que vem, é algo, terrível, que se não, ser visto com fé, olharíamos para Jesus, como um derrotado, morto na cruz, entre dois ladrões, mas a nossa fé, faz vê-lo diferente, João, começa contando, que havia uns gregos, ora, será, será que é importante isso? Era, João tem um sentido, eram homens gregos, portanto, eram pagãos, acreditavam, nos deuses pagãos, que haviam se convertido, para o judaísmo, e esses grupos, de gregos convertidos, no judaísmo, João diz, que foram ao templo, o que foram fazer no templo? Será que foram lá, como turistas? Não, eles foram por fé, mas, mas, alguma coisa, alguma coisa, aconteceu, que estando, para celebrar a Páscoa, aqueles, aquele grupo, de gregos, judeus, ouviram falar, de Jesus, e veja, do paganismo, para o judaísmo, do judaísmo, para Jesus Cristo, gente, é um processo, é o caminho, é um caminho, difícil, nós, falamos, do catecumenato, um tanto, ofuscado, agora, na pandemia, mas, é o momento, dos catecúmenos, que estão, para o batismo, de encontrar Jesus, queremos, ver Jesus, olhe no teu, olhe no teu aplicativo, e veja a leitura, eles procuraram quem? É impressionante, porque eles procuram, Filipe, Filipe, procura André, você sabia, que dos apóstolos, dos doze, os dois únicos, que tinham nome grego, era André, e Filipe, então, para eles, que eram gregos, era mais fácil, achar o caminho, nós, às vezes, achamos o caminho, pelo testemunho, dos outros, e eles foram, foram para ver, ele diz, Senhor, queremos ver Jesus, o que significa, ver Jesus, meus irmãos, irmãos, não se trata aqui, de pessoas, que vão lá, fazer um retrato, de Jesus Cristo, de pintar, eles não foram, para nós, sendo bem sincero, se Jesus, tinha o crânio, um pouco mais largo, um pouco mais, afinalado, se o nariz, era maior, se o nariz, é pior, se a barba, era grande, se o cabelo, era grande, não é isso, que eles foram ver, eles foram, ver, para João, lembre-se, é, experimentar, a vida, em Cristo, você lembra, quando João, mandou os apóstolos, João Batista, vão até saber, se é Jesus, Jesus disse, venham, e, vejam, e eles ficaram um dia, e quando voltaram, disseram, sim, é ele, os cegos, enxergam, os surdos, ouvem, os paralíticos, andam, eu te pergunto, você já viu Jesus? por favor, eu não estou falando, se você sonhou, com Jesus, eu não estou falando, se você teve, uma visão, eu não estou falando, se você teve, uma revelação, particular, eu estou te perguntando, você já viu Jesus? o ver, em João, é muito forte, é seguimento, é discipulado, se você olhar, para todo, Maria, ver Jesus, ressuscitado, Tomé, ver Jesus, ressuscitado, por que, que você não diz, reza comigo agora, repetindo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ver-te, eu quero ver-te, eu quero experimentá-lo, eu quero experimentá-lo, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir o teu caminho, eu quero enxergar-te, com os olhos da fé, eu quero enxergar-te, com os olhos da fé, João, não dá mais detalhes, João Evangelista, ele não diz, como foi o encontro, não sabemos, se foi bem sucedido, se não foi bem sucedido, mas deixa, nos apista, de que todos os povos, os pagãos, os judeus, e todos, devem convergir, para Cristo, essa é a mensagem, e aí começa, a realização, da promessa, de Jeremias, quando, Jesus disse, João, corta o texto, e diz assim, chegou a hora, esse chegou a hora, para João, o texto, de João Evangelista, gente, é muito forte, a hora, ainda não chegou, a minha hora, ainda não chegou, mas mãe, a minha hora, ainda não chegou, queriam matar Jesus, a hora, não chegou, Jesus disse, chegou a hora, a quaresma, está terminando, chegou a hora, a pandemia, está dizimando, chegou a hora, a vida, a vida, está sendo ceifada, chegou a hora, chegou a hora, hoje, para que possamos, enxergar, Jesus Cristo, e Jesus Cristo, diz, chegou a hora, o filho do homem, vai ser glorificado, e ele diz, essa frase, que certamente, ele viu muitas vezes, se o grão de trigo, que cai na terra, não morre, ele continua, um grão de trigo, mas se morre, produz muito fruto, ele não está dizendo, e isso é maravilhoso, ele não está dizendo, fulano, você é um grão de trigo, ele está falando dele, ele está dizendo, o que vai acontecer, daqui para frente, eu sou o grão de trigo, que vai cair na terra, eu sou o grão de trigo, que cai na terra, filhos, ele está dizendo, que o que vai acontecer, com ele, é uma entrega ao pai, e vai produzir frutos, assim também, eu e você, veja, vamos pensar, um agricultor, uma família, nós estamos vivendo, tanta carência, de comida, mas, se uma pessoa tem, um pacotinho de milho, de feijão, se ele pega, esse pacotinho, ele tem duas opções, ele vai precisar, comer mais, se ele fala, não, eu só tenho esse pacotinho, de feijão, esse pacotinho, de milho, eu vou guardar, eu vou guardar, porque senão, eu vou ficar sem, isso aqui, é a minha segurança, é a minha dispensa, é a minha fome, ou ele come, ou os carunchos, comem, mas, se ele entender, ele vai pegar, aquele pacotinho, de semente, e vai plantar, talvez, no momento, ele não terá, o feijão, ou milho, mas, ele vai ter, uma colheita, muito mais, o senhor, está dizendo, isso para mim, e para você, é verdade, meus irmãos, a vida, é como um pacotinho, de trigo, de milho, às vezes, nós estamos aqui, nos segurando, minha vida, minha vida, minha vida, meus princípios, meus valores, meus desejos, minhas coisas, seremos comidos, pelo tempo, seremos dizimados, pela idade, do contrário, é pegar essa vida, cada dia, cada dia, em pequenos gestos, e se plantar, se plantar, em pequenos gestos, de amor, de caridade, de delicadeza, de justiça, são pequenas, sementes, da sua vida, que você joga, parece, que vai faltar, parece, que você está gastando, a tua vida, inútil, mas, meus irmãos, a colheita, vai ser maravilhosa, agora, uma vida, guardada, num pacotinho, certamente, juntará bicho, é isso, que o senhor, está dizendo, é chegada a hora, eu já, plantei a vida inteira, e chegou a hora, do derramamento, quem se apega, a sua vida, perde, mas, quem faz, pouca vida, da sua vida, ganha, entendeu, esse evangelho, a profundidade, a riqueza, meus irmãos, e é impressionante, você vai pensar, mas isso foi fácil, para Jesus, aqui eu preciso, antes de continuar, o evangelho, voltar a segunda leitura, meus irmãos, não faça isso, com Jesus, hoje, se na época, de Jesus, foi difícil, vê-lo divino, na nossa época, é difícil, vê-lo, como homem, repito, ele é os dois, Jesus, é verdadeiramente, homem, verdadeiramente, Deus, na época, de Jesus, eles viam, como está, na oração, de São Tomás de Aquino, a Dorothy, enquanto ele estava, na terra, eles viam, tão nitidamente, o homem, que não conseguiam, ver o divino, hoje, como ele está, ressuscitado, nós incorremos, um erro, de vê-lo, só divino, esquecer, que foi homem, por isso, a segunda leitura, gente, aqui, a segunda leitura, ganha uma força, foi fácil, para Jesus, seu grão de trigo, caído na terra, não, porque ele foi, diz o texto, ele sofreu, ele aprendeu, você acha que, ele a vida inteira, soube que ele era Deus, ele já era, mas o conhecimento, de que ele era, foi gradativo, diz aqui, a carta aos hebreus, foi no sofrimento, na obediência, que ele encontrou, a sua, entrega a Deus, sendo filho de Deus, aprendeu o significado, de ser Deus, na obediência a Deus, a morte de cruz, por isso, agora volto para o Evangelho, é como que se João, desce-nos o pano, de tudo que vamos viver, os momentos horrendos, os momentos, tristes, tristes, de Jesus, por isso, no Evangelho, Jesus vai dizer, pai, 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 livra-me desta hora, chegou a hora, mas livra-me, livra-me de Jerusalém, livra-me da traição, livra-me de ser um grão de trigo, caído na terra, livra-me pai, mas ele mesmo diz, mas não foi para isso, que eu vim, Jesus tinha medo da morte, Jesus se sentiu angustiado, na morte, Jesus se sentiu temeroso, ele era verdadeiramente homem, eu te pergunto, será que isso, você também não tem angústia? Eu partilhava esses dias, no rádio, partilho aqui, muita gente falando, nossa, como o padre está diferente, está angustiado, parece que está sem energia, gente, todos nós passamos por isso, eu também, graças a Deus, passou aquela nuvem escura, mas momento que parece que a gente está sem energia, para reagir, reagir a tantos desafios, meus pessoais, de uma igreja, que mexeu no telhado, de uma obra a ser mantida, de receber todo dia, você acha que é fácil para mim, todo dia, nunca rezei tanta missa, de sétimo dia, de ver colegas, sacerdotes meus entubados, perder familiares, de ver pessoas que agem, no santuário, pessoas do Brasil inteiro, se não é, pela entubação, é porque estão passando necessidades financeiras, também passei por isso, e não estou dizendo que sou modelo para ninguém, mas eu quero dizer, todos nós passamos, e Jesus, João lembra, Jesus se angustiou, minha alma está angustiada, como é que você liga das suas angústias, foge de Deus, tem medo de se lançar, é quando ele diz assim, pai, livra-me desta hora, mas foi para isso que eu vim, então eu aceito, eu aceito esta hora, eu aceito esta hora, filhos queridos, exatamente, diante deste mistério, do Cristo que é grão de trigo, que nós somos chamados a obedecer ao pai, eu disse, que nós estamos vivendo uma angústia, e me permita, nos últimos dias, nas missas diárias, eu tenho tido vontade, de clamar a Nossa Senhora das dores, a igreja está vazia, você está vendo, na porta da igreja fechada, tem uma pietá, e eu quero fazer uma prece, pedir mãe, tu estás com teu filho nos braços, chagado morto, Nossa Senhora, depois que teu filho morreu, ninguém lhe deu amparo, teus braços foram amparo, não limparam as feridas, mas tuas lágrimas as lavou, não lhe deram o túmulo, mas o primeiro braço, a acolher o filho morto, foi o teu, há tantos filhos, pessoas que estão morrendo mãe, pessoas que não estão tendo, nem o direito, de poder sepultar, os seus mortos direito, Nossa Senhora, eu elevo a ti mãe, uma prece, eu elevo a ti, um clamor, que cesse a pandemia, que tenhamos, aquilo que nos é necessário, para viver, acolha nos teus braços, Nossa Senhora, todos os teus filhos e filhas, desfigurados, chagados, machucados, salve regina, mater misericordie, vida dulce do, et spes nostra salve, adet clamamos, et su les fili rieve, adet suspiramos, gementes et flentes, e na lacrimar um vale, e a ergo, a advocata nostra, e los tuos, misericordia e sóculos, at nos converte, e teies um benedicto fructum ventris tui, nobis, post hoc e silium ostende, oh clemens, oh pia, oh durtis, virgô Maria, salve Rainha, salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora, nossa Mãe, nossa Doçura, nossa Luz, doce Virgem Maria, nós a ti clamamos, filhos exilados, nós a ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, oh Mãe, teu semblante de amor, dá-nos teu Jesus, oh Mãe, quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, oh Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, nessa pandemia, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.